Gente, estamos aqui em Toritama e eu tenho um fornecedor em 20 para você, que vocês sempre me pedem. E hoje a gente traz um fornecedor que tem peças a partir de R$ 27,00. Presta atenção na qualidade deste short, gente. Com bordados, coisa linda. E a marca também tem calças e tem muita variedade. Eu já estou aqui com o proprietário Douglas e ele vai mostrar um pouco do que a gente encontra aqui na The Grand Jeans. E aí Douglas, o que a gente vai conferir hoje aqui? Shortinho, diferenciado no brilho do extraço. Olha esse detalhe aqui no bolso, gente. Top. Bordadozinho atrás, no bolso. Vou ter ele nesse bordado aqui também, ó. Borboleta aí. R$ 34,00 ao R$ 44,00. Nomezinho 9. Calças. Devorei. 3% de elastano. Tecido de primeira qualidade, tá? A gente não trabalha de segunda. Ah, tecido de primeira, né? Isso, isso. Portanto, frisar. Destrói o pistolado aqui, ó. Vou ter nesse daqui, no modelo, na lavagem escura. Tanto na clara. E algum modelo desses shortinho aí. No milho e no alfaiataria. Alfaiataria. Isso. E tá de quanto, os alfaiataria? R$ 18,00. Qualquer um aqui, a partir de 5 peças, já saem atacados. Ah, tem bolso, né? Isso, bolso. Bolso bom, legal. Aí tem linho aqui, ó. Isso. Show. Show, show. E também tem, eu tô vendo aqui. Sim, os conjuntinhos aí. Aí quer dizer que pode comprar isso tudo, falando contigo. Surtido. Pode misturar jeans. Pode surtir. Dando o valor de R$ 300,00 fechado, a gente já envia, entendeu? Show, show, show. E o envio é a partir de quanto? R$ 300,00. Apenas R$ 300,00 em compra. Então, quer dizer, aqui você já... Porque tem gente que só trabalha com jeans, aí a grana tá curta, etc. Vou ter que gastar R$ 300,00 em jeans. Não, aqui não. Você pode misturar. Já dá uma variada aí, entendeu? Fecha o pedido. Dá uma mercadoria super variada aí. Aqui você também vende. Esse aqui sim. Esse aqui tá de R$ 10,00. R$ 10,00 apenas. Tamanho M até o GG. Muito bom. De várias cores também, entendeu? Ah, então dá pra montar um mix bem legal aqui, né? Dá, dá, dá. No seu pedido de R$ 300,00 aqui você já garante... De R$ 300,00 variando. Legal. Garante qualquer peça. Tanta falhataria, jeans. E é isso. Pronto. Então, se o cara vem até Toritama, não vou fazer online, vou fazer presencial. É fácil de encontrar, né? Fácil, fácil demais. Mas, ponto de referência, pousada Mãe Carlinda no final da Rua da Galinha de Capoeira. Pegou à direita, no box... 32, né? 32, fila C. Isso, 32. Fila C. No setor 6. No setor 6, em Toritama. Então é isso. E se você não pode vir, o contato já tá na descrição desse vídeo. Só clicar e vai falar com o Douglas. É você também que atende no online? Isso, isso mesmo. Isso. Foi eu que atendo lá. A partir da manhã já estamos viando em Santa Cruz. Beleza? Aqui hoje também ainda tem tempo, ainda pra quem quiser. Muito bom. E é isso. Então é isso, gente. Então já garante. E lembrando sempre, aqui a gente só traz fornecedor de confiança. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa as notificações pra ficar por dentro dos melhores fornecedores de moda do Brasil. E se você não é inscrito, se inscreva no canal.